Fala meus amigos e clientes, Patrick Lopes aqui e quero te apresentar nesse belo dia de sol, nessa bela tarde de sol, mais um imóvel, bem bacana, um imóvel bonito, mobiliados, decorados, bonito não né, lindíssimo, olha o padrão, ele tem um estilo um pouco mais minimalista, digamos assim, de demais decorados que eu mostrei aqui no canal, porque ele deixou bastante espaço para você dar o seu toque pessoal e personalizar do seu jeito. Vamos ao imóvel, de frente para a rua, frente para a Avenida Paraguaçu, altíssimo padrão de qualidade, o nome do empreendimento é João Alves Diniz, é da consultora Joma, há mais de 40 anos no mercado, aqui eu tenho dois dormitórios com suíte, amplo living, cozinha, lavanderia e sala de jantar, a gente tem mais o banho social. Outra coisa, metragem desse imóvel, são 115 metros de área total, sendo mais uma vaga de garagem com 16 metros. Valor desse imóvel, 830 mil. Já deixo aqui todas as características que você precisa, caso esteja olhando para a compra. E agora a gente vai a um tour mais completo, pouco mais de 6 minutos. Então, se possível, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Comenta aí o que eu posso estar melhorando nesses próximos vídeos. Tem vídeos que eu não falo, se você prefere ver vídeos assim. E tem esses que são um tour mais completo, com mais detalhes. Então, sua crítica construtiva, ou não, sempre será bem-vinda. Eu estou começando a fazer esses vídeos. E sempre é bom ter um feedback de você que está assistindo. Aqui a gente tem esse living bem amplo. Observe que o consultor optou por não colocar muitos papéis de parede, muita decoração. Ficou um imóvel um pouco mais minimalista, completo, pronto para uso. Novo, nunca usado. Tudo que vocês estão vendo aí, nunca foi usado. Então, você pode ser o primeiro a usar, desfrutar. Mas é um imóvel bem moderno. Aqui está se usando muito ali, observe esses puxadores, os pegamões ali dos móveis. Eles são com cava, em cava, com cava. Que não são aqueles puxadores aparentes, né? São trabalhados na madeira mesmo. A maioria dos móveis aqui são feitos por marceneiros e lojas de imóveis daqui. Os projetos também. Então, se você quer dar uma reformulada, repaginada no seu imóvel, se você quer mobiliar o seu imóvel que comprou aqui na praia ou em qualquer outro lugar, a gente indica para você esse pessoal que faz esse serviço. Arquiteto, projetista, as lojas. Pede aí. Não se acanhe. Pode pedir para a gente que eu te passo e você tenha acesso a tudo que tem nesse imóvel aí e pode replicar aí na sua casa e no seu imóvel. Aqui a gente vai para o primeiro quarto. Esse está sem o ar-condicionado, mas tem a espera ali em cima dos nichos, como vocês viram. Mobília de alta qualidade. Aqui uma cabeceira com ledzinho. Quarto na configuração mais de solteiro. Ah, posição solar. Vocês viram o sol aí. A gente está, é umas quatro horas da tarde, quatro para cinco. E esse imóvel pega o sol da tarde. Mais um visual aí. Ali embaixo tem uns armariozinhos em cima da cama. Como o quarto não é tão amplo, eles otimizaram esse espaço ali. E mais um roupeiro ali do lado. Aqui a gente vai para a suíte. Por falha minha ali, eu não passei direto no banheiro social, mas tem um banheiro social. Aqui a suíte. Ó, observa aí os puxadores ali em Canva. Em Cava. Não é Canva, pessoal. O que eu falha minha é em Cava. Mas é isso. A gente está começando a fazer esses vídeos, como eu falei. Alguns erros, algumas gafes básicas. Mas faz parte. Não se melhora o que não existe. Então, uma das frases que me motivou a começar a fazer esses vídeos. Eu também queria fazer os vídeos perfeitos, melhores e sem errar. Mas, se não começar, a gente se aprende na prática, né? E no caminho. Não é antes ali. A gente quando acha que sabe, a gente começa a fazer e vai vendo que não sabe nada. E cada vez vai melhorando mais. E é assim que a vida segue. Então, pra você também fica uma dica. Quero começar algo. Comece. Melhore no caminho. A gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Se gostou, se inscreva no canal. Deixe seu like. É muito importante pra nós. Se não gostou, deixe seu dislike. E até o próximo vídeo. Valeu.